Recentemente, Mani Rego entrou na Justiça com o pedido de união estável e Davi pode ser obrigada a dividir o prêmio do Big Brother Brasil 24 caso ela vença o processo. Nesse caso, a Justiça costuma considerar o regime de comunhão parcial de bens, com exceção de casos em que os companheiros tenham feito um contrato escrito antes da união. Se ela conseguir o reconhecimento, todo o patrimônio adquirido no período em que o casal esteve junto deve ser dividido meio a meio. A mãe de Davi Elisângela não gostou nada da decisão, mas ponderou que a ex-nora também terá que dividir o que ganhou após conseguir fama por ter se relacionado com Davi. Isso. Mas era ou não era união estável? Você acha justo ela pedir uma parte do prêmio dele considerando o que eles viveram? Pelo que ela fez, não. Não? Eu teria até vergonha. É mesmo? Teria. De pedir alguma coisa? Teria. Se ela pedisse do normal, se não tivesse acontecido, Davi daria a ela. Sem ela pedir. Sem ela pedir. Sem ela pedir. Sim. E não dali porque ele tem esse coração. Mas pela circunstância que aconteceu, eu teria vergonha de pedir. De pedir. Que ela mudou de vida, o cabelo dela não é mais o mesmo, as roupas dela não é mais a mesma, o homem diz que ela vive e não é mais o mesmo. Quem foi, quem conheceu ela foi através de quem? De Davi. Porque ela se tornou pública, é evidenciando o nome de Davi. É isso aí. Então tudo que ela conseguia, uma roupa, eu hoje sou vista mais por causa de nome do quem? De Davi. Davi. Você está entendendo o veículo? Davi puxou três aí. Isso, Davi abençoou muita gente. Davi puxou você, a senhora, a senhora. Muita gente. Raquel.